Bem pessoal, PI-140 na cidade de Floriano, um acidente aqui envolvendo esse caminhãozinho que é da Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Floriano, acabou aí colidindo no fundo de uma caçamba. A gente vê aqui a situação que ficou aqui o caminhão, a equipe da Polícia Militar que já está aqui resguardando a área, e aí a gente agora vai buscar mais detalhes de como foi que tudo aconteceu. O caminhão estaria fazendo trabalho aí na zona rural, acabou se envolvendo aí, o computador acabou se envolvendo nesse acidente. Tudo isso aconteceu aqui próximo à balança, na PI-140, cidade de Floriano. Você vai buscar aqui o nome dos envolvidos, quantas pessoas havia nesse veículo, né? Para a gente ter mais informações dessa ocorrência. Bem pessoal, a gente está lendo aqui mais informações, é o condutor do veículo, é o senhor Geraldo, que acaba colidindo aí no fundo de uma caçamba carregada aí de brita. As primeiras informações que a gente tem, que ele passa bem, teve aí somente escoriações leves, e a gente vê aqui a situação que ficou, é esse caminhão bastante danificado, né? Graças a Deus, é um acidente que não vitimou ninguém mais grave aí. Estou me trazendo aqui informações para vocês desse acidente que aconteceu aqui, próximo à balança da cidade de Floriano.